Uma luz brilhou Corrindo me olhou, pegou em minhas mãos Me levou pro caminho onde tudo aconteceu Eu sei que fui feliz, no fundo da paixão Apostei minha vida, meu amor, meu coração Mas quando eu descobri que era ilusão Pra mim já era tarde, outra vez a solução Ai, ai, essa dor é traiçoeira Curte, brinca, féra e sangra Faz o que ela bem quer Ai, ai, essa dor é traiçoeira Curte, brinca, féra e sangra Deixa a gente de bobeira É a calzinha preta A briga de forró mais gostosa do Brasil Uma luz brilhou e de repente aconteceu Em plena tempestade ela me apareceu Corrindo me olhou, pegou em minhas mãos Me levou pro caminho onde tudo aconteceu Eu sei que fui feliz, no fundo da paixão Apostei minha vida, meu amor, meu coração Mas quando eu descobri que era ilusão Pra mim já era tarde, outra vez na solidão Ai, ai, essa dor é traiçoeira Curte, brinca, féra e sangra Faz o que ela bem quer Ai, ai, essa dor é traiçoeira Curte, brinca, féra e sangra Deixa a gente de bobeira Ai, ai, essa dor é traiçoeira Curte, brinca, féra e sangra Faz o que ela bem quer Ai, ai, essa dor é traiçoeira Ai, ai, essa dor é traiçoeira Curte, brinca, féra e sangra Pину